Não existe coincidência, toda causa tem um efeito, e todo efeito teve uma causa. Existe sincronicidade. Ivan, como pode essas pessoas não compartilhar o conhecimento sendo gananciosa por não fazer isso? Como pode ser ainda espetacular? Muita gente não compartilha, também porque muita gente não entende e não está pronta para ouvir. Não dê pérolas aos porcos. Não dê leite para as crianças e carne para os adultos. Por isso existiam aqueles conhecimentos ocultos, que algumas pessoas acham que aquilo é coisa do demônio, que não sei o que. É oculto é porque é ocultado, é para ninguém saber. Só quem é iniciado que vai conhecer isso, entendeu? Apelaria, depois que li o seu livro e te acompanho diariamente, minha mente abriu. Porém, estou sem paciência diante de pessoas que pensam tão pequeno, que acham que a vida é o dar. Não entendi o final. Mas é assim mesmo, querido. No início, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento e a gente descobre essas coisas, a gente quer que todo mundo mude e que todo mundo está errado. E não tem ninguém errado. Você tem o livre-arbítrio e os outros também. Tem até uma frase que eu falo que é o seguinte. Eu posso obrigar o cavalo a ir até o rio, mas eu não posso obrigar o cavalo a beber água. Então eu posso ficar falando na cabeça dele, dando informações, mas eu não posso obrigá-lo a entender. Ele que tem que querer. E esse livre-arbítrio é maravilhoso. Então cada um tem a sua vida do jeito que quer. E todo mundo está evoluindo no seu tempinho, no seu ponto. Alguns mais, outros menos. E está tudo bem. Não tem um jeito certo de viver. Se tivesse um jeito certo, teria um manual de instrução na hora que a gente chega na vida. E já seria automático também. Já saberia. Como os animais. Entende? Os animais têm um manual de instrução de como viver. Chamado de instinto selvagem. Eles vão fazer aquilo. Por exemplo, se você der carne para um passarinho, ele vai morrer de fome. Porque ele tem o que ele come. Ele come alpistes, grãozinhos, bichinhos. É isso que ele come. Se você der alpiste para um gato, ele vai morrer de fome. Entende? Porque ele come o passarinho. Então não adianta você querer mudar o processo. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Ele é o único ser que pode criar o que ele quiser. Até desgraça. Até coisas ruins. Até coisas maravilhosas. Coisas lindas. Um mundo incrível. Pensa o seguinte. Olha que legal isso aqui. Esse planeta. Ele... Quando a gente chegou aqui. Ele só tinha florzinhas, árvores, montanhas e rios. Pedras, vulcões, etc. Olha o que a gente criou. Tudo sozinho. Olha que coisa magnífica. Celular conectando. Através do nada. Você está aí sem fio. Conversando comigo. E eu conversando contigo aqui. Você está vendo minha imagem. Olha que loucura. E é a gente que fez isso. O ser humano faz isso. O ser humano não põe. Por quê? Porque ele quis, porra. Ele quis voar e criar um avião para levar ele. Já que não veio com asa, então ele faz. Todos os outros animais não têm condição de fazer isso. Porque você é imagem e semelhança do Criador. Você é extremamente poderoso. Chinês, boa noite, querida. Estou lendo o Poder do Subconsciente. Muito bom também. Já li seu livro uma vez. Vou ler novamente até entender tudo. Quero ler seu livro. Freitas, Aline. Faça isso. Estude ele. Não só leia. É um livro para estudar o resto da vida. Cada vez que você lê, você vai falar. Opa! Tem um negócio diferente aqui. Que eu não tinha percebido. Eu tive uma mudança de 360 depois que li o seu livro. Será coincidência? Não existe coincidência. Toda causa tem um efeito. E todo efeito teve uma causa. Existe sincronicidade. Fabioga. Se eu dormir, ouvindo as meditações. A maioria delas, sim. Porque são mentalizações e não meditações. A meditação, no caso, é um processo de deixar ir. Meditar e não de concentração. Ó, isso é meditar. Estou presente. Dei um pensamento. Ok. Então, mas se eu dormir, eu não estou controlando nada. E mentalização é mentalizar. É visualizar aquilo que você quer como se já fosse real. E sentir a emoção de já sê-lo. E sentir a emoção da gratidão por já existir. Então, se você dormir, você não vai fazer isso. Então, não funciona. Porque eu guio você. Eu não te digo o que você tem que pensar. Você pensa o que eu estou te guiando para você pensar. Mas eu não defino o que você pensa. É você que define, porque são seus sonhos. Então, as minhas mentalizações. Quem compra o meu livro ganha, né? As mentalizações. Tem que estar acordado. David Allen. Boa noite, Gamonal, meu amigo. Qual o seu entendimento sobre o Velho Testamento da Bíblia? Onde tem a passagem sobre o Moisés e as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, dilúvio e a Arca de Noé. Meu Deus! Nossa, quanta coisa. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento foram escritos da mesma forma. Através de parábolas. Como explica claramente no Provérbios 13, em Mateus 13, 13. Vamos raciocinar sobre isso? Porque é muito legal. Vamos raciocinar sobre a Arca de Noé. Outro dia eu recebi um vídeo na minha timeline lá, né? Que dizia assim que a Arca de Noé foi achada. Na Turquia, eu acho. Vamos lá. Vamos raciocinar. Não vamos refletir. Nós vamos raciocinar. Qual é a dos Paranauê lá do Noé? O que ele fez? Ele conversou com Deus, ouviu Deus mandando ele criar um barco gigante e colocar todos os animais ali dentro. Não só todos, mas casal de animais dentro da Arca. Pra que eles não morressem, pra que depois continuassem a viver, etc. Depois do dilúvio, aquela coisa toda. E aí o que o Moisés fez? Colocou lá as pessoas, os animais, algumas pessoas lá dentro, criou uma Arca. A Arca que eles acharam aí, ele é do tamanho de um campo de futebol. Porra, é muito grande, né? Esse barco, né? Você fala, ah, é a Arca de Noé. Só pode, grande desse jeito. Tá. Vamos entender um pouquinho de coisa. Vocês sabiam que nós temos cerca de 8 bilhões de espécies de animais? 8 bilhões. 8 bilhões. Só que quando a gente coloca casal, são 16 bilhões. Dentro de um estádio, pra você entender o tamanho de um campo, que seria a Arca, ok? A Arca é do tamanho de um campo de futebol, que é gigante. Mas, dentro de um campo de futebol, o maior estádio do mundo, lotado tanto na arquibancada quanto no campo, tipo pra show, cabe em 200 mil pessoas. São 16 bilhões, isso de animais que a gente sabe, catalogado. Tirando que a gente não sabe, porque Deus sabe tudo. Noé, também ali, né? Instruído, etc. Quantos barcos a gente precisaria pra colocar isso? Isso entendendo que seria dentro dele. Uns 200 barcos desse, pra caber 16 bilhões de animais, gente. Pelo amor de Deus. É uma parábola. Tudo que está na Bíblia é uma parábola, é uma forma de ensinar, porque a nossa mente, ela funciona através de imagens, de história, contos de fadas. Por isso que existe esse tipo de coisa, gente. É porque a nossa mente funciona assim. Você já percebeu como é que você sonha? Que você não sonha coisa com coisa. É tudo através de símbolos, simbologias, códigos. É assim que funciona. Então, os livros eram ensinados assim também, por dois motivos. Primeiro, porque é uma forma de compreender muito melhor, através de histórias. E segundo, porque na época, quando lá, na época de Jesus, por exemplo, quando as pessoas estavam escrevendo, e a Bíblia foi escrita 80 anos depois da morte de Jesus, tá? Então, não foi escrito por Deus, não foi escrito por pessoas especiais ali, não teve nada disso. A Bíblia foi escrita por 80 anos depois da morte dele, e 80 anos era muita coisa, eram duas gerações depois, tá? De pessoas que viveram com pessoas que viveram com pessoas que contaram aquilo que tinha acontecido, tá bom? E aí você pega aquilo que era escrito em parábolas, por quê? Porque se as pessoas contassem como a vida funciona, como estou fazendo aqui agora, eles seriam mortos, assim como Jesus. Por isso, em Mateus 13, 13, diz, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Porque, qual que era a ideia, né? De não ouvir, não compreender. Porque se você diz, ou se você conta pra todo mundo naquela época, como Jesus fez, Jesus chegou ali com 30 anos, deu uma louca e falou, vou contar pra todo mundo como que a vida é maravilhosa, como que a vida é incrível, como que a vida é fenomenal. E aí vem quem tá no poder e fala assim, não vai não. Ele fala, vou sim, sou filho de Deus. Ele fala, não vai não. Ele fala, vou sim, se fizer, vou te matar. Fez. Entendeu como é que é o processo? E ele, com toda a sua sabedoria e iluminação, todo o seu poder divino, incrível, falou, se eu morrer, se eu permitir a morte, porque assim como ele, todos nós, né? Então, nesse momento que ele, sabendo... Outro dia eu falei isso, né? Por que que Jesus permitiu? Alguém perguntou, por que que Jesus permitiu morrer? No momento que ele se permite morrer, a coisa fica muito mais trágica. E olha que lindo, olha que fantástico que ele fez. Ele permitiu trazer o conhecimento dele, a palavra, né? Dele, todo o conhecimento dele, através de milênios. Olha só, dois mil e vinte e um anos depois a gente tá falando, usando. No meu livro eu cito Jesus e cito a Bíblia umas trezentas vezes. Por quê? Porque todo o conhecimento da Bíblia tá ali. Amo Nauer. Neville Goddard explica muito bem essas parábolas da Bíblia. Exatamente. Neville Goddard é fantástico. Espaço-luz. Jesus foi morto por ir contra o sistema e querer liberar a mente das pessoas. Exatamente. Exatamente. Essa é a questão. E óbvio que a gente não podia terminar essa noite com uma música, né? A gente tem que terminar com música porque música é tudo de bom, né? Pra fechar com chave de ouro, então? Pra fechar com chave de ouro. Acontece o que acontecer. Aí eu ia ficar pro próximo show. Vocês vão ter que vir. Olha que muito vocês. Independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida, jamais, jamais, em hipótese alguma, desista dos seus sonhos. Descubra seu propósito de vida. Descubra quem você é. Saiba pra onde tá indo. Entenda quem você não é. E viva uma vida espetacular. Quem nunca saiu em busca de um grande sonho? Quem nunca sonhou em desistir a certo ponto? Quanto vale a sua fé? Você tem que acreditar em ser quem você é. Tenha paciência, tudo tem no tempo certo. Tá faltando um pouco, você tá chegando perto. E se você cair, se levante. Eu sei que você vai conseguir. E se prepare para a vitória. Espírito e fundo, chegou a hora. Sua estrela vai brilhar. Você tá pronto pra voar. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus planos. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Você é um ser espetacular, um ser de luz, que veio aqui para experienciar a melhor experiência que você quiser, e não a que dá. Compartilhe essa live para as pessoas que você ama, para as pessoas que você acha que vai explodir a mente dela. Eu vou deixar essa live salva e se cadastre aqui na semana Mago do Destino, para se transformar em um mago, em um verdadeiro alquimista da própria realidade. Você pode muito mais, você só precisa saber como fazer isso. Nunca desista, nunca desista, jamais. Você está pronto para voar, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus planos. Nunca desista, nunca desista, nunca desista. Obrigado a vocês, gratidão. Muito obrigado por estarem aqui. Até quinta-feira, na próxima live no YouTube. Se cadastra na Jornada Mago do Destino. É isso aí, Lima. Muito obrigado. Eu espero que você tenha uma vida espetacular, uma vida maravilhosa. E eu amo vocês, amo estar aqui com vocês. Amo estar fazendo essas lives aqui por ter vocês, tá? Esse é o meu propósito de vida. Sua estrela vai brilhar, você tá pronto pra voar. Nunca desista, nunca desista, nunca desista. Cada guminha, velho Boa noite, até mais